Em 1712, uma noite, estava meio frio, e um camarada falou assim, eu quero saber qual é a inclinação deste gráfico. O cara quis saber a inclinação do gráfico, meu. Você quer saber o que vai acontecer na série, não sei o quê, da semana que vem. E o camarada não tinha Netflix, ele não tinha TikTok, ele não tinha WhatsApp. Ele queria saber a inclinação do gráfico. E daí, qual o problema? Deixa ele querer saber, ué. Ele queria saber. Ele falou, eu quero saber qual é a inclinação desse negócio. Mas não é inclinação em graus que ele queria saber. Quantos graus essa reta está inclinada? Não é isso. Ele queria saber o seguinte. A cada um passinho em X, quantos passinhos eu dou em Fx? Vamos lá. Eu dou um passinho em X, dou quantos em Fx? Um passinho em X, quantos em Fx? Eu quero saber, quero descobrir isso. Se eu descobrir a inclinação de alguma coisa, eu tenho que dividir essa altura por este comprimento. Esta altura por este comprimento. Ah, antes, um detalhe importantíssimo que eu vou precisar ali, ó. Só para eu não esquecer. O que é esse 5 aqui? Nada mais é que F de 2, né? E o que é esse 3? Nada mais é do que F de 1. Ficou muito próximo, né? Ficou muito próximo. Ficou muito próximo. Ficou muito próximo. Ok? Só porque eu vou precisar desses valores para você entender. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Vou pôr em vermelho. Vai ficar tudo coloridinho, bonito. Para você entender esse negócio. Para você entender. Então, o camarada, ele queria descobrir a inclinação. Para ele descobrir a inclinação, ele vai dividir a altura pelo comprimento. Então, vamos fazer essa divisão. Vamos divisão. Qual é o que eu vou dividir essa altura por esse comprimento? Essa altura, ó. É essa aqui, ó. Ou seja, vai ser esse 5 menos esse 3. Concorda comigo? Concorda comigo? Então, 5. Que é o meu F de 2, certo? 5. Menos 3. Dividido. Por esse que comprimento. Eu precisava pegar dois pontos e dividir a altura pelo comprimento, ó. Peguei esses aqui, ó. 5 e 3. Essa altura aqui, ó. Essa altura, desde esse pontinho até esse pontinho, é tudo isso que é 5, menos essa parte que é 3. 5 menos 3. E esse comprimento aqui, ó. Desde esse pontinho até esse pontinho, vai ser tudo isso que é 2. Menos esse pedaço que é 1. Quanto que dá isso? 5 menos 3? 2. 2 menos 1? 1. Dá uma inclinação de duas unidades. A cada um passinho que eu dou em X, dou duas em F de X. Um passinho que eu dou em X, dou duas em F de X. E olha só como faz sentido. Olha só, ó. Quando o meu X valia 1, deu 3, eu andei um passinho, aumentou quanto? Duas unidades. Eu andei outro passinho, aumentou quanto? Duas unidades. A cada um passinho, eu aumento duas unidades. Essa é a inclinação dessa função. A cada um passinho, eu dou duas. A cada um passinho, eu dou dois. A cada um passinho, eu dou dois. Bacana, bonito, lindo, lindo. E lembrando, isso aqui foi a divisão dessa altura por este comprimento. A este comprimento, eu vou chamar de delta X. Delta X. Uma variação em X. Esta altura, vamos chamar isso aqui de Y. A gente chama de delta Y. Eu dividi um pedaço do meu Y por um pedaço do meu X. Um pedaço do meu Y por um pedaço do meu X. Certo? Fala para mim se você entendeu isso aqui. Porque agora a gente vai para o real. Isso aqui é para você entender o contexto, entender a ideia. Certo? Para você entender a ideia. Agora a gente vai para o real, onde vai entrar limites e tudo mais. Conseguiu entender isso aqui? Que o camarada queria descobrir a inclinação. Você concorda comigo que essa inclinação não muda? É uma reta. Eu desenhei mal para caramba, mas é uma reta. Não muda. Ele queria descobrir essa inclinação. E para ele descobrir, ele falou, vou pegar dois pontos aqui na altura. Individo pelos meus dois pontos no comprimento. E aí eu vou descobrir, para ele andar de um ponto até um ponto, nesse eixo, quanto ele andou aqui. Conseguiu entender? É a sua internet, Ivani? Não. Luani disse que não. Deixa eu ver os outros. Só falta fazer a chamada, o Alan. Nunca tinha visto por esse ângulo. Mais ou menos. Não, vai ser sempre dois por um? Não, não. Não. Essa aqui foi dois por um. Se você conhece derivadas, você vai saber que a derivada disso aqui é dois. Saca só. Qual a derivada de doisx? Dois. Qual a derivada de um? Zero. Dois. Bateu com isso aqui. Mas calma, ainda não. Então vamos lá, Luani. Vou repassar aqui para você. Vou repassar aqui para você. Vamos lá. Ele queria saber a inclinação dessa reta. Para saber a inclinação de uma reta, eu tenho que dividir. Eu tenho que escolher dois pontos qualquer dessa reta. No caso, ele escolheu esse e esse. Dois pontos. E dividir a distância deles na altura pela distância deles no comprimento. Essa altura por esse comprimento. Então como que eu calculo essa altura? É tudo isso até o cinco, menos até o três. Luan, você tem uma barra de chocolate isso aqui. Tem uma barra de chocolate desse tamanho aqui. Eu quero calcular. Está dividido aqui em quatro partes. Eu quero calcular quanto que vem daqui até aqui. Eu pego tudo isso, menos toda essa outra parte aqui. Por quê? Porque aí vai sobrar só o que eu quero. É só esse pedaço. Foi isso que foi feito ali. Peguei tudo isso até o cinco, menos a parte até o três. Isso na altura. E no comprimento, a mesma coisa. Eu pego tudo isso que é até o dois, menos a parte até o um. Dessa forma eu descobri a inclinação. E não é em graus. Estou falando em passinhos. A cada um passo com x, quanto que eu dou em f de x? A cada um passo em x, quanto que eu dou em f de x? Agora, eu tenho dois pedidos para fazer para você. Dois. O primeiro é o seguinte. Para. Compartilhe esse vídeo nos grupos da sua sala, da sua faculdade. De qualquer pessoa que você saiba que precisa aprender isso. Cálculo. Compartilha imediatamente esse vídeo. Por quê? Porque eu vou ensinar para você derivadas pela definição. Agora que a gente vai partir para ela. A imensa maioria não entende. A imensa maioria recebe uma tabela de derivadas, não sabe por que aquilo acontece. Fica completamente perdido e vai assim até desistir. Faça isso. Compartilhe com algum colega seu. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é. Você vai compartilhar e vai me prometer que você vai prestar total atenção no que eu vou falar agora. Beleza? Total atenção. Porque eu preciso que você preste atenção, senão você não vai entender. Ok? Então, bora. Vamos lá. Aqui é o mundo de Bob. Está tudo bonitinho. Tudo lindo. Existe um outro mundo. O mundo do cara que quer inventar. O mundo do cara criativo. Tinha um camarada que ele queria fazer o seguinte. Ele estava meio sem nada o que fazer. Ele falou assim, bom, e se eu tiver uma função assim? Ferrou. Caceta. E o que aconteceu? Não fez nada. Não estava mandando mensagem em nada. Não, não. É? Não, estava mandando mensagem. Mas normal. Não, não é para esse motivo. Loga em uma outra conta. É, vai ter que logar em outra conta. Não sei. Nosso número foi banido de novo. Eu falo para vocês. Acabou de ser banido esse número aqui. Por quê? Porque o WhatsApp quis. Zuckerberg quis. Aí, quando ele quer. Hã? Aqui, ó. Acabei de passar o número para vocês, ó. Não dá para ver. Não está com foco. Hã? Está denunciando o quê? A pessoa manda mensagem para a gente e a gente responde. Arruma outro número para mim. Coloca. Pega o que é outro número da RELP. E. Arruma outro número para mim para depois eu usar aqui e passar para os alunos se eles tiverem dúvida. Ok? Ou a gente abre os grupos da Maratona. Crie um link do grupo da Maratona para mim, já. Aí a gente garante que não dá BO. Por favor. Crie um link específico para a gente caminhar para o pessoal da Maratona e a gente vai ter que abrir os grupos e falar com eles lá. Interrompemos a programação por causa de BO com o WhatsApp. Não, só manda um link para mim. Eu vou passar o link do grupo. Aí vai ter outros números lá. Desculpa, pessoal. A gente tem que comunicar com vocês e o WhatsApp está bloqueando o nosso número. O Zuckerberg não está de boa comigo. Vamos lá. A mesma coisa. Cara, que esse gráfico aqui que era uma reta, agora não é uma reta a mais. É uma curva. Toda esquisita. E ele quis assim. Ele queria calcular a inclinação dessa curva. Ele quis. Falou, poxa, está meio frio hoje. Estou sem nada para fazer. Eu quero calcular a inclinação dessa curva. Só que essa curva, o que acontece com ela? Ela não é igual a essa aqui, que é a mesma inclinação o tempo todo. Está vendo aqui? É a mesma inclinação. Não é. Essa aqui, ela está assim. De repente, a inclinação dela fica assim. Aí depois fica assim e vai caindo. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, essa aqui era uma reta aqui. Aqui não. Aí falou, poxa, grilo. Como que eu faço para calcular a inclinação dessa curva aqui? Como que eu faço para fazer isso? Aí falou, bom, eu não sei como eu calculo a inclinação dessa curva aqui. Mas eu vou pegar a ideia do que eu fiz aqui. Então, presta atenção. Eu vou pegar a mesma ideia que a gente usou aqui. A mesma. A mesma. Falou, bom, eu vou pegar um ponto qualquer aqui. Um ponto qualquer. E um outro ponto qualquer. E vou ligar esses dois pontos através de uma reta. Dessa forma, eu vou calcular a inclinação dessa reta. É o que eu quero? Não é o que eu quero. Eu quero a inclinação dessa curva inteirinha. Mas eu vou calcular dessa reta. E vamos ver o que vai dar. Isso que o cara pensou. Como que a gente calcula a inclinação dessa reta? Ele falou, bom, eu vou usar o mesmo raciocínio daqui. Eu não sei quanto vale esse ponto aqui. Mas eu vou chamar ele de x, porque é um ponto em x. E eu sei que daqui para cá vai ter uma distância. Quanto vai ser essa distância? Ah, eu vou chamar de delta x, porque foi a distância que a gente usou aqui. Tá bom. Então, daqui para cá tem uma distância. Essa distância é delta x. E aqui está tudo certo. Beleza? Aqui era ponto 1 e tinha delta x. Aqui é ponto x e tem delta x. Agora, olha só que interessante. Se aqui é 1 e aqui é 3, significa que daqui para cá eu andei mais duas casas, não é? 1 mais 2 dá 3. Concorda comigo ou não? Aqui é o zero. Aqui é o zero. Aqui era 1. Se eu andar mais duas casas, eu chego no 3. 1 mais 2 dá 3. Então, quer dizer que aqui é x mais delta x. Aqui é x. Aqui é x mais delta x. x mais esse valor vai dar x mais delta x. Responde para mim se você está fazendo sentido. Responde para mim se você está fazendo sentido. Tem que fazer, porque daqui a pouco o negócio vai engrossar. Professor, suas aulas estão me ajudando muito na faculdade. Valeu, obrigado. O seu curso tem cálculo 1, 2 e 3? Cálculo 1, 2, 3, física, vetores, geometria, analítica. Daqui a pouco eu explico tudo para vocês. Beleza? Ok? Beleza. Agora, presta atenção aqui. Aqui, nessa linha aqui. Quando eu enfiava 1 no x, eu calculava f de 1, que deu 3. Quando eu enfiei 2 no x, eu calculei f de 2, que deu 5. Então, 1 relaciona com f de 1. 2 relaciona com f de 2. Se aqui é x, aqui vai ser quanto? É f de x. É ou não é? Olha lá. Se aqui é x, aqui é f de x. Aqui não era 1. Isso aqui é f de 1. Esse pontão aqui. Se aqui é f de x, aqui é f de x, certo? E aí, se aqui é x mais delta x, aqui vai ser f de x mais delta x. Faz ou não faz sentido? Faz ou não faz sentido? Se aqui é x mais delta x, ali vai ser f de x mais delta x. Se quando eu coloco 1 no f de 1, quando eu coloco 2 no f de 2, quando eu coloco 3 no f de 3, então quando eu coloco x, é f de x. Quando eu coloco x mais delta x, é f de x mais delta x. Se eu for mais letra, dane-se. Se eu for mais, para. Não importa se é letra ou número, é o raciocínio. Eu posso falar tudo que você viu até agora. Se eu usar só letra, não usar um número, você tem que saber o raciocínio. A lógica é a mesma. Não muda se é número ou se não é número. A do senhor mara aqui é 1, mas aqui é x. A do senhor então virou f de 1, então aqui é f de x. O senhor mara aqui era 2, era 2. Só que aqui é x mais delta x. O senhor então aqui é f de 2, aqui é f de x mais delta x. Daí, é a mesma coisa. Uma coisa. Só que um é número ou outra letra. Ok? Beleza. Lembrando que a gente tinha que dividir a altura pelo comprimento. Quem vai ser a altura? A altura vai ser essa distância aqui. Concorda? Que a gente vai chamar de delta y. Então agora eu vou escrever tudo que a gente pôs ali. Tudo que a gente pôs ali. Do mesmo raciocínio aqui de baixo. Então o que é que a gente colocou aqui? Delta y dividido por delta x. Quem é delta y? Toda essa altura menos esse pedaço. Não foi isso que a gente fez aqui? Até o 5 menos o 3. Até a parte de cima menos a parte de baixo. Quem é a parte de cima? A parte de cima é f de x mais delta x. Professor, a parte de cima era o 5 aqui, não era? Era. E 5 era quem? F de 2. Professor, o que é a parte de cima? F de x mais delta x. menos a parte de baixo. O que é a parte de baixo? F de x. Professor, o que era f de 1? Não era aqui f de 1? Aqui é f de x. Ok. Dividido. Faltou um espaço aqui. Dividido por este comprimento. Quanto vale este comprimento? Delta x. Professor, mas... Mas não tinha que colocar isso aqui? Tudo bem, você pode colocar isso aqui. S comprimenta tudo isso, que é x mais delta x. menos esse carinha que é x. x menos x, quem sobra? Delta x. Então, aqui é delta x. O que eu descobri aqui? A inclinação dessa reta laranja. É o que o cara queria? Não é. Ele não queria a reta dessa inclinação dessa reta laranja. Ele queria a inclinação da curva como um todo. E aí, ele ficou pensando, ficou pensando. Ele falou, pô, eu fiquei sabendo que é uma maratona do cálculo aí que vai acontecer. Vou assistir a aula de limites. Aí, ele assistiu a aula de limites, a maratona do cálculo. Aí, ele descobriu que ele poderia fazer o seguinte. Bom, já que eu quero calcular a inclinação disso aqui, que tal eu aproximar esse ponto desse outro ponto aqui, ou esse ponto aqui que eu aprendi, aproximar desse, e conforme eu vou aproximando, eu vou aproximando este comprimento aqui, delta x vai diminuindo. Certo? Ou seja, esse ponto vai vir para cá. Certo? Vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom. Bem gigante, estaria sim. Mas, na verdade, o ponto está um do lado do outro. Muito encostadinho do outro. E essa distância aqui é o meu delta x. Só que esse delta x está diminuindo. Está diminuindo. Está diminuindo. Está diminuindo. Está tendendo a... Zero. E quando eu falo de tender a zero, estou falando de... Limite. E quando eu calculo o limite desse cara tendendo a zero, encontro a inclinação em um ponto. Ele conseguiu descobrir a inclinação em um pontinho. Ele trouxe esse ponto aqui, encostado do outro, deixou essa distância muito pequena, muito pequena, muito próxima de zero, mas não é zero, porque a gente está falando de limite. Limite é próximo. Não é igual a zero. É muito próximo de zero. É 0,000001. E aí ele calculou a inclinação em um pontinho. Só que esse pontinho é um pontinho genérico x. Ou seja, se eu quiser saber no ponto 2, eu empio 2 ali. Se eu quiser saber no ponto 3, eu empio 3 ali. Se eu quiser saber na função como um todo, é só deixar como x. Você acabou de descobrir a inclinação desta curva. O mesmo raciocínio que foi usado para uma reta é usado para uma curva. Só que eu tive que fazer uma aproximação e utilizar o limite. Isso aqui calcula a inclinação de qualquer gráfico, de qualquer curva. E isso aqui nós chamamos de derivada. Então, o que é a derivada? É a inclinação da minha curva. Ou a inclinação da minha função. Qual é a inclinação da minha derivada? É a mesma coisa da minha função. É a mesma coisa de eu perguntar para você. Qual é a inclinação da minha função? É a mesma coisa que eu perguntar para você. Qual é a derivada dessa função? Eu também posso perguntar para você. Qual é a taxa de variação dessa função? O que quer dizer a taxa de variação? A cada um passinho em x, eu dou quanto em f de x? A cada um passinho em x, eu dou quantos em f de x? Também é a derivada. Então, taxa de variação. Inclinação da função. Derivada. É tudo a mesma coisa. É tudo inclinação da minha função. E vem tudo desta fórmula. Essa é a fórmula. Daqui a pouco a gente chega na tabela. Mas a gente não está na tabela ainda. A gente ainda está em 1712. Não tinha tabela aqui ainda. O camarada estava descobrindo a derivada. Nós estamos descobrindo a derivada.